Olha só que incrível. Na compra do Ericsson, por apenas 159 reais, você recebe 50 reais de desconto durante 4 meses na conta do seu celular. É isso mesmo. É mais do que de graça. A testa pagando parte da sua conta durante 4 meses, ou seja, você paga pouco pelo celular e ganha mais do que pagou para poder falar muito, 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 mas muito mesmo. Um exagero de muito. Vai ser tanto, tanto que você não vai ter mais do que falar, mas não perca. Porque promoção TES, vale mais do que a boca, vai só até 30 de abril. Promoção TES, compra o celular e vale mais do que a boca.